Na sessão ordinária realizada na tarde desta terça-feira, 21 de maio, o deputado Napoleão Bernardes utilizou a tribuna para falar sobre a situação da BR-101. O parlamentar destacou a importância da rodovia para a economia catarinense. O nosso complexo portuário de Santa Catarina é muito estratégico para o Brasil, 20% das exportações, das importações, 20% de toda a movimentação nacional de containers se dá justamente pelos portos catarinenses e o acesso aos portos catarinenses se dá pela BR-101. E não é um único ponto de lentidão, é uma rodovia totalmente colapsada em muitos trechos, em muitos pontos de Joinville, passando pelo litoral, Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, toda essa região vive de fato à beira de um colapso. E as alternativas postas, elas ainda não estão efetivadas, seja a repactuação em relação a concessionária, artérias, há muita discussão, mas pouco resultado prático. E também um projeto de uma via paralela a 102, que faria uma ligação desde Joinville até o litoral catarinense, chegando no acesso e no contorno viário da Grande Florianópolis. Essa é uma causa que com certeza tem que ser uma causa de todos nós e tem que ser a agenda prioritária para o desenvolvimento de Santa Catarina. O deputado Antídio Lunelli criticou a administração da Petrobras pelo governo federal. A estratégia errada de Lula para a Petrobras é a mesma de sempre e não tem novidade. É dizer que a companhia precisa atender a obrigações sociais, precisa gerar empregos e, para isso, precisa sair gastando o máximo possível para garantir o crescimento da nossa economia. Mas o que realmente é indiscutível nesses negócios é que todos eles dão errado para a Petrobras e, consequentemente, para o povo brasileiro que paga a conta. O governo federal quer que a Petrobras faça pesados investimentos em navios petroleiros, em sondas de exploração e fertilizantes. A deputada Paulinha falou sobre uma campanha especial de doações a vítimas da tragédia climática do Rio Grande do Sul. A Secretaria da Mulher, em cooperação com a Procuradoria da Mulher aqui da Alesc, a bancada feminina, o Grupo Mulheres do Brasil, o Cedim, as procuradoras, as nossas vereadoras nos municípios, nos 95 municípios. Nós nos unimos com uma série de outras mulheres líderes, empresárias, advogadas da sociedade civil catarinense, na promoção de uma campanha em favor do Estado do Rio Grande do Sul, que se chama Catarinenses, unidas em apoio às mulheres e às famílias do Rio Grande do Sul. Individualmente, eu já participo de uma série de outros movimentos de apoio humanitário ao Rio Grande do Sul, como muitos de vossas excelências aqui na casa. E nós tivemos, deputado Antídio, um momento muito triste, muito sentido, muito doído, quando uma mulher gaúcha nos procura com muita timidez para requerer-se. Diante dos donativos que foram recolhidos, havia uma peça íntima. Porque, de fato, a gente está na linha de frente, organizando as doações que chegam, é algo que é difícil a gente lembrar. E nós estamos fazendo um movimento de arrecadação para tentar comprar um volume mínimo e fazer kits com três, quatro calcinhas, um sutiã, um pacote ou dois de absorventes, e poder acolher essas mulheres, porque vocês não estão entendendo. Há cidades que, em absoluto, mesmo que a pessoa queira comprar, não existe o produto disponível para a compra. O deputado André de Oliveira destacou a viagem que fez a Brasília. Na pauta, entre outros temas, o problema de mobilidade em Itapema. A BR-101, ela causa muitos problemas na mobilidade urbana dos municípios. E, quando a BR-101, ela trava esse fluxo intenso de veículos, eles acabam entrando nos municípios e aí trava o município para o completo. Isso é algo, hoje, curriqueiro, que acontece no cotidiano do município de Itapema. Então, nós estivemos, por exemplo, na Polícia Rodoviária Federal, discutindo algo que já é antigo, que é a mudança do posto da Polícia Rodoviária Federal no quilômetro 143 do município de Itapema. Justamente para que a gente possa melhorar a questão do fluxo de veículos ali. Com a Polícia Rodoviária Federal naquele lugar, é muito comum, mesmo a velocidade máxima permitida ali sendo mais alta do que o normal nos pontos da Polícia Rodoviária Federal. Mas é normal que, quando o motorista enxerga o ponto da polícia, ele acabe reduzindo a velocidade. A gente foi também na Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, para verificar sobre a abertura de novos acessos à BR-101 e à Marginal. Com a concessão da BR-101 para artérias, autopista, litoral, muitos dos acessos de Itapema à BR-101 foram fechados. Hoje, a gente tem cinco grandes bairros do município de Itapema que só conseguem acessar a BR-101 pelo acesso do quilômetro 149, ou 150, que é do bairro Tabuleiro. Tchau, tchau.